O Colégio Estadual Eugênio da Silveira realiza nesta sexta-feira o sétimo Fórum das Profissões. Uma oportunidade incrível e imperdível para os seus estudantes do ensino médio poderem ter contato com diversas profissões para eles poderem escolher, terem um pouco menos dúvidas sobre o futuro profissional que querem seguir. Então, em parceria com diversas instituições de ensino, instituições de capacitação e também de entidades importantes da nossa sociedade com palestras, com diversas atividades aqui, para eles poderem ter esse contato e essa aproximação. Nossa reportagem veio aqui conferir como é que é feito esse trabalho. E a gente pôde conferir não só as palestras, como também aqui o trabalho de orientação. Teve aqui o pessoal do Unifeso com palestras sobre administração, professora de administração falando sobre empregos, estágios e como é essa profissão, essa carreira. Também tiveram contato com um profissional de maquiagem, uma aluna que já foi aqui, já foi aluna do Egino e hoje é profissional da maquiagem, orientando outras alunas. E nesse momento a gente pôde até falar com uma delas sobre esse aprendizado, esse contato, como que ela está vendo esse evento, esse sétimo Fórum das Profissões. Eu estou achando muito legal, porque tem como a gente se comunicar com as pessoas que já estão vários anos na profissão, tem como a gente saber mais especificamente o que a gente quer fazer e tudo mais. E você, dentro dessa programação aí, já viu quantas palestras e coisas assim que você quer participar? Eu estou vendo uma agora, até agora só vi uma, mas eu quero participar de mais duas, que é o militar e da marinha. E além dessas palestras, a gente também pôde conferir aqui uma palestra de um ex-aluno, filho de professor, sobre gastronomia, também tiveram contato aqui, acesso com entidades militares. A polícia militar esteve aqui também, dando uma palestra importante aos alunos e também uma ex-aluna do colégio, que hoje também é exemplo a ser seguido, está na marinha e dando orientações como que os alunos podem seguir esse caminho. No mais, esse pátio aqui do colégio também foi transformado num espaço de orientação. As instituições de ensino, como faculdades, universidades e também escolas de profissionalização, estão aqui dando todo tipo de orientação. E a professora Adriana, diretora aqui do colégio, explicou um pouco mais desse intuito, desse evento que já está se tornando tradicional aqui no colégio. É o sétimo ano que nós estamos fazendo o Fórum das Profissões e Gino da Silveira. Esse projeto, ele já foi criado com o intuito da gente desenvolver oficinas, parcerias com empresas em Teresópolis, profissionais que vêm falar um pouquinho sobre a área de atuação, o mercado de trabalho, a demanda, a vida acadêmica do estudante, porque a nossa escola é uma escola de ensino médio. Como vai ser a vida desses nossos estudantes depois que conclui o ensino médio? Então, o objetivo do Fórum das Profissões é realmente trazer um dia que eles possam vivenciar toda essa transformação acadêmica que esses jovens vão passar. Então, nós temos cursos de várias atuações, engenharia, medicina, veterinária, fotografia, todas as áreas de atuação. Eles fazem as inscrições e passam desse dia vivenciando toda essa troca de experiências com as empresas, com os profissionais e os jovens da nossa escola. No momento seguinte a isso, os jovens se mostram bastante receptivos a essa ideia e também, após isso, eles conseguem ter mais certeza do seu futuro. Com certeza. A escolha profissional é muito delicada, é muito difícil nesse momento, nessa faixa etária que esses jovens se encontram. Então, eles, ouvindo um pouquinho sobre como vai ser essa atuação profissional, traz mais segurança nessas escolhas que eles vão ter. Às vezes acontece de ter uma escolha um pouco precipitada, errada, então, assim, é uma forma deles terem um pouquinho mais de certeza na hora de eles optarem por um vestibular, por um ingresso numa faculdade, e assim eles já vão começar a ter um gostinho a mais daquela profissão. Esse é o nosso objetivo mesmo. Entre as instituições convidadas, o Unifeso participou não só com palestras de professores, mas também com atividades em seu estande voltadas para os estudantes. Qual o interesse, assim, do Unifeso em participar de um evento como esse? É, acaba sendo uma oportunidade para mostrar para os estudantes da cidade que o Unifeso possui uma estrutura muito boa, com 15 cursos presenciais que são oferecidos, né? E a gente tem também uma infraestrutura muito boa, com várias oficinas, vários lugares que os alunos podem estar praticando, as aulas são totalmente práticas. Eles têm também, a gente tem também a oportunidade de mostrar para os alunos que eles não precisam sair do município para poder estudar num curso de qualidade. Nós fomos agora credenciados pelo MEC com nota 4, né? Então, é uma faculdade que está inserida em Teresópolis já há mais de 50 anos. E a gente tem uns cursos que vale a pena a pessoa parar para poder olhar e querer fazer o vestibular, estudar com a gente. A gente tem também a proposta de receber os alunos do ensino médio, quiserem estar visitando a instituição, conhecendo os espaços. A gente está de portas abertas esperando eles lá para conhecer a nossa instituição. Professor, o senhor deu uma palestra agora falando sobre o curso de farmácia e como é que o senhor viu, o que o senhor pôde passar para os alunos de interessante para mudar, assim, e eles poderem conhecer melhor o curso? Então, Marcos, a gente trouxe uma palestra para dar a dimensão aos estudantes do ensino médio, né? Do que é esse universo da profissão farmacêutica, né? Então, a gente trouxe um pouco a questão das áreas de atuação, o que esse estudante precisa ter em termos de aptidão e de áreas de conhecimento que ele goste, né? Se ele gosta de química, de biologia, de matemática, de física, né? As matérias que ele cursa aqui no ensino médio, para que ele possa, então, projetar para frente, né? Aquilo que ele está esperando abraçar enquanto profissão. Então, a gente trouxe um pouco o que é o mercado de trabalho para o farmacêutico, as áreas de atuação, em que local ele pode trabalhar, né? Se esse mercado, se essa profissão, ela projeta esse profissional para o futuro, ou seja, esse profissional tem mercado para o futuro, né? A gente falou um pouco também da questão de empregabilidade, né? A gente mostrou um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que se chama Espelhos Educacionais, né? Onde esse estudo mostra, dentro das profissões, das diversas áreas, né? Qual a possibilidade de um estudante que, fazendo aquela formação, qual a possibilidade de chance de ocupação? Então, a gente mostrou, por exemplo, para a profissão farmacêutica, a chance de ocupação dentro da área da saúde é uma das maiores. Então, o estudante que escolhe essa carreira enquanto profissão, a chance de empregabilidade, ela é alta, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas. A gente trouxe um pouco desse universo, mostrando aos estudantes o que faz esse profissional que cuida da saúde da população e é o profissional do medicamento.